A memoração aqui de família, nessa data de hoje, 13 de julho de 2019, reunimos toda a família. O que você está achando da festa? Ótimo, maravilhoso. Que Deus dê muito sonho de vida para o meu amor, saúde, e aqui é só alegria, graças a Deus. Obrigado. Tem mais uma neta de Altino e uma neta de... Pode tirar foto aí? Você está achando da festa aí? Está correspondendo, né, o esperado, graças a Deus, o corpo apareceu, a comida fácil vai dar. O que é isso? Né? Altino dançou, algum falou pra ele que a foto está confortável. Então está todo mundo feliz. Todo mundo feliz, eu acho. Eu acho. Ah, o corpo do Altino está muito feliz, está bom. É isso aí, eu acho. Tem mais uma foto na foto aí? Não, eu também. Faltou Gil. Tá funcionando? Vai, vai, vai. Baixa aí. Ah não, está pra lá. Baixa aí, Dermal. Rodou, Dermal. Vai estar pegando ele. Rodou?